O Doutor, deu caô, deu caô Era fazer uma reunião, mas virou um bolulô A semana todas as contas tô espancando As horas passam voando quando tô trampando Final de semana chegando E os cartão tá cantando E o doutor tá forte Vê se pode ter nove puta brigando pra andar na minha porte Falando que me ame, querendo meu sobrenome Pode avisar elas que hoje é seu dia de sorte Do sigilo, só envolvido Que vai colar nessa reunião Reuni a banca de monstrão Especialistas em clonar cartão O Doutor, o Doutor Deu caô, deu caô Era fazer uma reunião, mas virou um bolulô O Doutor, o Doutor Deu caô, deu caô Era fazer uma reunião, mas virou um bolulô Ela me dá um já de busto, eu dou um já de sumiço nela Essa placa de duzentos, jogo na calcinha dela Te convido, reunião de bandido amor Me chama de caixão e eu via que ela tá certa Espancando mais cartão que os pilantra na favela Você sabe o que acarretou Para as meninas peladas, jogando na cara dos malandros que tava presente nessa reunião Aquela hora de ser treinada, manda safada e gosta muito, muito de se envolver com ladrão Aqui eu nem sabia de nada, daí aí me chamou, eu sei que era só as ideias com os vilão Era festinha privada, ideia tramada, só quero as pretinhas do peitinho do bundão Aqui faze, dos maloqueiros, eu vedo Reunião do Doutor, eu vou que vou Aqui faze, dos maloqueiros, eu vedo Reunião do Doutor, eu vou que vou Várias ligas estão perdidas no meu celular Já tô atrasado, então é melhor esticar Promete pro DR que eu não ia me atrasar Reunião de responsa, nós tem pra desenrolar Ô pera lá, bandida vou ter que te abandonar Que aí pra sua casa você vai querer ficar E se quiser ficar, pode ficar à vontade Tem rango na geladeira e se der fome é só esquentar Alô, ei fiote, cadê você mano, tá atrasado? Não, tô ligado, eu tô atrasado, mas já tô chegando Já saí de casa, mas saí correndo que eu nem levei roupa Só 10 minutos, não devoluto, enrola aí, mas vem no kit Carro tem um 12 mola, nossa, foda, os kits da moda O Waze já tá calculando a rota Vou jogar no D, vou tacar, mas já vou embora, nós brota Quando eu cheguei o Leozinho tava embrasadão As mina rebolando, batendo a raba no chão Que eu saiba isso aqui era pra ser uma reunião Mas as bandida se envolveu com os artista e com os ladrão Então joga, joga, joga essa rabona vai gostosa Já que nós tá aqui, nós desenrola Chama suas amigas que eu já convoquei a tropa Reunião do doutor, é um caminho sem gol Então joga, joga, joga essa rabona vai gostosa Já que nós tá aqui, nós desenrola Chama suas amigas que eu já convoquei a tropa Reunião do doutor, é um caminho sem gol Salve sintonizando, o pai que tá chegando E quem tá convidado não pode tá convidando Mano as de esportivo dando fuga dos bota Sem ativar o Waze, nós já sabe a rota Hoje não é Marconex, nem casinha, nem jota Reunião de bandidos, verdadeiro encosta Joga no coletivo e separa as notas É dos maloqueiros que as bandida gosta E se brotar na reta o pai maceta tá ligado Duas leira na Mac, o queimando um baseado Agora é só skunk, mas já fumei do prensado Uns tá se perguntando se isso é tudo roubado Esse é o bonde do Vapo, 17 de janeiro As porra rebolando no colo dos maloqueiros É festa dos amigos, patrocínio da Blue Label Era pra ser sigilo, mas sei que virou salseiro Que momento, que fase Faz lembrar o bem menorzinho Sonhando com as naves e as partes Só debuchava de mim Que momento, que fase É a reunião do doutor Dando tchau pro sofrimento Dando tchau pros falado Oh doutor, oh doutor Deu caô, deu caô Era pra ser uma reunião Mas virou um bololô Oh doutor, oh doutor Deu caô, deu caô Era pra ser uma reunião Mas virou um bololô Reuniado, doutor Eu fui convocado Era assunto de negócio E se tornou bololaço E se tornou bololaço Era mina em cima da pia Calcinha no chão Corredor molhado Uns louco de balinha Outros calatinha Só não pode ficar travado Pinta de empresarola Coche no peito Tudo tatuado Moleque do gueto Tem bicho numas casas Não sou um terreno Montou uma rendinha Pra gerar dinheiro E hoje nós tá colhendo Nós chuta o balde mesmo Hoje nós só tá vivendo Deixa os vozes subir Deixa os cartão cantar Deixa os da que curte Deixa nós festejar Deixa os vozes subir Deixa os cartão cantar Deixa os da que curte Deixa nós festejar É só moleque bom Pega a visão Nós tá na pista matando Ao invés de fazer no cifrão Bate de frente Segura o refrão Elas gostam da gente Pica envolvente Inteligente Cuida do físico E cuida da mente Tudo isso Pra conquistar o vilão No P12 Mola Ah, eu sei que elas gostam Gosta de uísque marola Pode beber Pode fumar Os moleque da quebrada É só vá por nós danada É só rolezinho de poste Na quebra de madrugada A quadrilha tá formada Filantra não arruma nada E os becos pulando alto Vê que a vida tá mudada Ô doutor, ô doutor Deu caô, deu caô Era fácil uma reunião Mas virou um bololô Rodador, rodador Deu caô, deu caô Era pra ser uma reunião Mas virou um bololô E pros modinha que pensem Que o pior é os vilão Só existe um G-Bits Dois não É o G-E-5-U-N-V-I DJ Davi Aqui É o NX Ô moleque dos hits É o G-E-5-U-N-V-I É o G-E-5-U-N-V-I Vamos lá É o G-E-5-U-N-V-I Obrigado.